Música Queridos paroquianos da paróquia de São Sebastião em Breginho, O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Que o Espírito do Natal ilumine os nossos lares e os nossos corações. São os votos do Paroco, Padre Joacir Delmiro. O Espírito do Natal, Legenda Adriana Zanotto